Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Hoje é domingo, é dia do Senhor, 17º domingo do tempo comum. Você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo, que alegria ter você conosco nesse time de evangelizadores. Por ser domingo, minha gente, é sim, dia de descanso, dia de curtir a família, refazer as energias físicas, mas não podemos descuidar a dimensão espiritual. E aqui nós temos um grande convite para você. Quando você for na sua comunidade, na sua paróquia, você já vai aquecido com a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreender-se tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou. Assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus continua ensinando sobre o reino dos céus com mais três parábolas. As duas primeiras, o tesouro escondido e a perla preciosa, ensinam o valor do investimento no reino de Deus, considerado um bem maior. A terceira, a rede, revela a realidade da comunidade e da sociedade, composta de pessoas fiéis e convictas e pessoas descompromissadas. Essas parábolas mostram a complexidade do mistério do reino dos céus. Com as três parábolas, Jesus nos convida a acolher o reino, considerado um bem máximo, que merece investimento acima de tudo e que Deus nos oferece que tem um valor infinito. Precisamos fazer todo o esforço para tornar o reino sempre mais realidade, abandonando o que não contribui com ele. Devemos ser como o dono da casa, que tira do seu cofre coisas novas e velhas. Precisamos ser pessoas sábias para discernir aquilo que realmente é valioso, daquilo que não traz benefícios à vida. Em outras palavras, preservar o que realmente dignifica o ser humano, sejam coisas novas ou velhas. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, ao terminarmos a leitura, a meditação desse evangelho, invocamos sobre cada filho e cada filha uma bênção especial. Especial, Senhor. Pedimos a bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente, e que ao tomar desta água, sejam derramadas sobre cada filho e cada filha todas as bênçãos, as graças necessárias para buscar a santidade, principalmente a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar a sua água. Deus abençoe você. E não esqueça, compartilhe esse vídeo. Essa é a sua tarefa, a sua missão de hoje. Deus abençoe. Deus abençoe você.